Se o universo vibra de 7 a 14 hertz, como que atingimos uma frequência ideal de 500 hertz? Não seria acelerar? 7 a 14, ondas cerebrais, 500 hertz, vibração emocional. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que a gente tem técnicas para tratar em corpos diferentes, porque um vibra numa energia e o outro em outra. Então 500 hertz é emocional e é o ideal para a gente estar encarnado. E 7 a 14 é onda cerebral, uma coisa é uma, outra coisa é outra. Entende? E isso é o ideal para que a gente esteja encarnado. Então o espírito não vai ter onda cerebral de 7 a 14. E o espírito pode ter 500, como ele pode ter 2 mesmo, não estando vivo, como ele pode ter 0, como ele pode ter 1.000. Mas uma pessoa, ai eu vou evoluir, vou iluminar e vou subir minha vibração para 1.000. Se ficar em 1.000 dificilmente vai conseguir ficar encarnada. Porque tem uma faixa que faz com que aquela parte, uma junção, faz com que a gente consiga manter a encarnação. Então também muito fora dos 500, a gente sofre muito, a gente desconstrói o nosso corpo físico, porque a nossa vibração do corpo vibracional, que é o nosso corpo emocional, ela vai estar muito diferente. Então uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Emoção e pensamento. Uma coisa, onda cerebral. Outra coisa, ondas vibracionais dos nossos sentimentos superiores. E outra coisa, emoção, que é as nossas vísceras. Emoção visceral. O desejo, o ódio. É emoção, não é sentimento. Sentimento tá aqui. Raiva é uma emoção, mas não é um sentimento nobre. Entende? Ódio é visceral. Entendi, dentre os desejos, o tesão, aquela coisa que a gente não controla, a paixão. É visceral. É visceral. Emoção